Camisa 9, Nixon, Nixon, Brajona, Jonas, Botona, Bacarigão, Piton, Cabeceia e o segundo pau, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do América Mineiro! Michael! 45 cravados, o Internacional está perdendo para o Lanterna do Campeonato Brasileiro! O Internacional está perdendo para o Lanterna do Campeonato Brasileiro! Cruzamento do Jonas Michael, acabaram de entrar para de cabeça vencer no ângulo direito Danilo Fernandes! 1 para o América Mineiro, 0 para o Internacional que vai se afundando na zona do rebaixamento, Matheus Trindade! É um gol, Marcão, que mostra o que está sendo o Internacional neste ano de 2016! Está apagando o pato e ficando na zona de rebaixamento! Mais uma jogada pelo lado direito, teve o cruzamento, o Michael fez rio de cabeça, acabou de entrar! Danilo Fernandes esticou o braço, mas não deu para ele! O Inter toma gol do América Mineiro, o Lanterna do Campeonato Brasileiro! E vai ficando no Z4 para o fiasco colorado no Brasileirão! Michael marca, América Mineiro 1, Internacional 0, Felipe! Até alguns minutos a gente não sabia nem a pronúncia do atacante que acabou de marcar o gol do América Mineiro! Para se ver a gravidade do ponto que chegou o time do Internacional, a instituição Internacional, a administração Internacional, a gestão Pífero! O Internacional com esse gol sofrido para o América Mineiro não está matematicamente rebaixado, mas está moralmente rebaixado! Acaba de assinar o atestado de rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem! E tudo isso por opções, é claro, de uma temporada toda errada! Mas principalmente nesta noite de opções erradas do técnico Celso Roth, de jogadores completamente destreinados! E esta, meus amigos, é uma gravação, é um depoimento que vai ficar para a história! O Internacional está sendo rebaixado a Série B do ano que vem, Paulinho!